Olá família do canal Lourinha Aventuras, um forte abraço que Deus abençoe a cada um de vocês que faz parte do canal Lourinha Aventuras. A forte chuva de ontem, ou seja, da madrugada de hoje, choveu bastante pessoal, porque esse canal transbordou. Eu vou deixar aí um pedacinho das imagens para vocês, no momento que esse canal transbordou, hoje pela madrugada, dia 13 de 3 de 2024. Estou aqui ao lado aqui do central de abastecimento Valtempeixoto e mostrando aqui o canal grangeiro pessoal. Ainda continua descendo aqui bastante água que vai para o açude do castanhão. Água com força mesmo. Quero mostrar aqui para você o canal aqui. Você vê aqui, ó, bastante água. E o efeito da chuva. Ali foi a marca do volume das águas que passou. Veja aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Muita chuva pessoal, foi muita chuva mesmo aqui na cidade de Crato. E o preparo aqui, ó, para mais chuva. Veja aqui a situação aqui, ó. Para mais chuva. Chuva tão forte pessoal, foi chuva tão forte que nós podemos ver ali que arrancou até um pedaço aqui do canal. No arceira ali do canal, ó, você vê ali que esburacou ali e ali muita sujeira ali, ó. Muita sujeira nós vemos aqui por onde as águas passaram ali, ó. Olha esse baiceira aqui, é, ainda aqui no acerto do canal. Muita chuva pessoal, muita chuva mesmo. Olha aqui, ó, o lado aqui, veja aí, ó. Foi muita água mesmo descendo aqui no rio Grangeiro. Ainda continua aqui, a prefeitura fez a limpeza aqui, mas ainda dá para nós perceber que tem lama ainda. Continua sujeira, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, por onde as águas vêm. Lançou aqui por cima dessa paredezinha. Por cima aqui da ponte, essa pontezinha que você vê aqui, ó. Ela lançou por cima. E aqui está a prefeitura. Fazendo aqui a limpeza dos... Dos baiceiros, né? Olha aqui. A prefeitura fazendo a limpeza, tirando aqui a sujeira. Aonde lançou aqui por cima da ponte e aqui para cima da rua. Olha aqui, pessoal, a situação. Após forte chuva de hoje pela madrugada, dessa quarta-feira, dia 13 do 3 de 2024, Essa é a imagem do canal do Rio Grangeiro que corta aqui a cidade de Crato. Ainda continua descendo um bom volume de água que vai para o açude do castanhão. Muito entulho, vai ser o que vem sendo arrastado pelas águas. E nós vemos aqui pedras, areia, que foi trazida pelas águas da chuva. A prefeitura de Crato faz a limpeza no local.